Ai jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar, por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo e lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue, segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo você vê aqui e todo dia você vê os dois e tatua um QR Code também de ambos que facilita muito, tatua na testa que fica mais bonito, do outro lado da testa você põe um berro e escreve realidade, tá certo? Então esse aqui é um trisal jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro, eu, João Carvalho, várias redes aparecem, tudo igual, a gente faz branding e também quem? Rafael Corrêa, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano pra fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, arroba gmail.com, a partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem apoia-se, tem padrinho, tem o caralho a quatro. Ah, João, eu moro na Cochichina em 1342, então manda o Paypal. Tem Paypal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso, agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau. Olá, jovens, estamos aonde, meus amores? Eu não sei, chat, pelo amor de Deus, chat, me conta, aonde que nós estamos? Estamos no Brasil. Estamos no Brasil, mandando o quê? Beijos de luz, Estevam Ferreira. Beijos de luz, Estevam Ferreira. E quem que a gente quer que o Estevam beije? Eu, você? Eu, você, Zubu Mafu e Estevam Ferreira, num banheiro químico no The Town. É tudo o que eu sonhei, porque essa live... É Fistyle! 100% Fistyle. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Coloque a sua camisa da amizade, birutubers e toildas, todos juntos, porque hoje nós temos ser rico. É pecado. Em Brasil, desigual. Ser rico é pecado, sim. Eduardo Moreira reage a artigo publicado na Folha. Hoje nós vamos ver nosso querido Engels Carioca ficando puto, indo de 1, 2, 3 milhas contra um dos artigos mais bizarros que a Folha publicou nos últimos 10 dias. E ainda assim é difícil de elencar, né? Folha e Estadão, os 2 a 88 por hora, Cristo Jesus Senhor de Israel, né? Mas aqui, menino Eduardo vai descascar geral. E eu acho isso muito belo. Eu acho isso muito moral. Sabe por quê, gente? Porque até muito pouco tempo atrás, os ricos usavam os seus lacaios pra fazer o tipo de serviço sujo que esse artigo está fazendo, né? Só que, em vez disso, eles foram lá fazer o serviço, eles mesmos. Isso me deixa surpreso e isso me deixa esperançoso, sabe? Porque, assim, o fato do cara ter tido a pachorra de ir lá escrever, eu acho sintomático. Sabe? Eu acho sintomático. Eu acho que isso é um sinal bem claro de que a água está batendo na bunda, né? Mas vejamos, vejamos o que nós temos aqui pra hoje. Ler um artigo como esse, que saiu na Folha de São Paulo nesse sábado, é pra quem conhece a desigualdade e a pobreza do Brasil, não falando de mim não, falando pra qualquer pessoa. É, assim, é algo asqueroso. Aviltante. Eu gosto da palavra aviltante. O Eduardo é carioca, ele xinga melhor do que nós. Nós, mineiros, somos um povo doce. A gente olha as pessoas na rua e fala assim, ô menino bão, você tá com fome? Quer ir lá em casa comer um pão de queixe? Né? O carioca, até quando ele está feliz, ele está puto. Você que mora no Rio de Janeiro, me permita não mentir sozinho. Minta junto comigo. Quantas vezes você já foi correndo na sua janela, achando que tinha uma briga rolando no seu vizinho e era apenas um churrasco? Tô mentindo? Não tô. Não tô. Tá? Então, assim, vocês se xingam muito melhor do que a gente. É nojento. Dá náuseas. Eu lembro, a gente tem um grupo aqui do ICL, né? Dos apresentadores, apresentadoras, da produção, da redação. E de manhã chegou isso aqui no grupo. Minha primeira reação foi o seguinte. Li e não tô conseguindo tomar café da manhã. Tô com vontade de vomitar. Me perdoe a palavra. Você vê que é isso, cara. Você vê que é isso, né? É de uma pachorra, tá? Isso aqui é de uma pachorra, cara. É de uma desfaçatez, tá? João Camargo, gente, é da CNN, tá? João Camargo é da CNN, tá? Ele é presidente da CNN Brasil, tá? Ele não é só presidente do conselho da CNN. Ele também lidera, né, um grupo, cara. Como é que chama? Não é Elite Brasil, cara? É Sfera Brasil. Sfera Brasil, tá? O Sfera Brasil é basicamente um think tank de mega ricos, tá? É um grupo de gente, de empresário, de galera de vários setores da produção industrial, tá? E ele é, por um acaso, também presidente da CNN Brasil, né? Que é foda, tá? É foda. Então, assim, eu não falei espera, não, gente. Esfera de troço redondinho, tá? Que é basicamente um clube do Bolinha da Burguesia. Nós estamos falando, então, de um sujeito com uma fortuna gigantesca, tentando defender o indefensável, tá? Tentando defender o indefensável. É o tutinha versão CNN. Obrigado. Obrigado, tá? Enfim. É tenso, cara. É um negócio de louco, cara. É um negócio de louco, mas pelo menos, esse pessoal tá botando... Gente, eu conversei sobre isso com o Moreira, tá? Eu conversei sobre esse artigo com o Edu depois, né? E o Edu tava revoltado, cara. Inclusive, quando eu conversei com ele, eu acho que foi antes dele gravar, né? E o Edu tava revoltado. O Edu veio falar comigo da minha participação no Critiquê. E a gente falou rapidamente sobre isso. Ele tava revoltado. E aí eu comentei com ele, mano, a única coisa boa disso é que os caninos e as garras estão cada vez mais à mostra. Sabe? E isso é bom. Isso é bom. Eu prefiro muito mais, eu acho muito mais fácil pra gente combater quando eles não se escondem atrás do punho de seda, né? Isso aqui, gente, é a face aberta e cruenta do que o capitalista pensa. De como que o capitalista nos vê, né? Então, assim, eu prefiro o inimigo declarado do que o inimigo que finge que é amigo. Exatamente. É bom quando a gente sabe quem são os verdadeiros inimigos de classe, né? Quando o lobo tira a pele do cordeiro. Da Náuseas. Da Náuseas, lê um artigo como esse. E como comentar um artigo como esse só em meia hora? Eu precisaria de algumas horas pra... Eu não sei. Se algum de vocês souber como comentar qualquer coisa em só meia hora, como dar bom dia com menos de 18 minutos, me ensinem, tá? Por favor, me ensinem. Eu não tenho nenhuma ideia, Edu. Seu vídeo ainda tem 32 minutos e eu já gastei 8, Edu. Eu não tenho a menor ideia. Eu não acho nem que seja humanamente possível. Sabe? Eu não consigo compreender como que vocês vivem, tá? Poder comentar tantos absurdos. Alguém nos ajude, Lázaro. Tantas incorreções. Tantas. Medidas, tá? Incorreção. Gente, desculpa. A gente pode falar várias coisas de João Camargo. A gente não pode falar que João Camargo não tenha dinheiro pra ser bem assessorado. A gente não pode falar que João Camargo é um homem que não conhece a realidade brasileira. Ele tem os dados. Ele sabe muito bem do que ele tá falando. Essas incorreições... Né? Não tão acontecendo à toa. Perversidades destiladas num artigo, num só artigo, como esse escrito pelo João Camargo. João Camargo, que é presidente do conselho na CNN, não sai aqui pra não queimar o filme da CNN. A CNN não deve deixar aparecer. Não sai aí porque ninguém sabe o que que é a esfera Brasil. Ninguém sabe o que que é a esfera Brasil. Gente, sinceramente, no chat aqui, antes de eu falar da esfera Brasil hoje, quantos de vocês tinham ouvido falar da esfera Brasil? Sério, eu quero mãos aqui no chat, por favor. Porque eu acho que ninguém... Ok, um cara sabia. Sabe? Um cara sabia. Dois. Dois de cem. Dois de... Você entende? É muita... São muito poucas as pessoas que sabem. Então, quando ele coloca presidente do conselho da esfera Brasil, ele tá fazendo duas coisas nessa comunicação semiótica dele. Um, ele tá escondendo o fato dele ser presidente da CNN. Porque quando ele fala que ele é presidente do conselho da CNN, todo mundo fala assim, ok, esse cara é rico. Ninguém pobre jamais presidiu o conselho da CNN. Né? Não é como se, tipo, ele tivesse substituído Damião Experiência no conselho da CNN. Se ele coloca presidente do conselho da CNN, aí todo mundo fala assim, é um rico. É um rico falando que a gente não deve tá achar rico. Então vai ser filho da putagem. E aí ninguém olha, ninguém lê. Mas quando ele coloca presidente da esfera Brasil, como ninguém sabe o que é a esfera Brasil, você vê um artigo de opinião por um cara que é presidente de algo. O que ele tá fazendo? Ele tá dando uma carteirada. Né? Ele tá usando... Vamos mandar um beijo pro Bourdieu aqui. Ele tá usando o poder simbólico pra garantir as pessoas que ele pode estar falando, que ele tem uma capacidade. Porra, ele não é qualquer maluco. Ele é o presidente da esfera Brasil. O que é a esfera Brasil? Sei lá, Kleber. Né? O CNN que já tem sofrido com os números de audiência, não consegue se encontrar ali. É simplesmente um negócio. E o negócio que fez uma aposta no bolsonarismo, no final do governo Bolsonaro, E, de repente, teve que trocar... E perdeu. ...roda, com o carro andando, e tá tentando se achar ainda, enquanto os índices de audiência despencam. Com medo. Esse homem lindo aqui, tá certo. Você tá vendo como é que o Eduardo dobra a manga? Sabe por quê? Porque ele não passa frio, ele tá coberto de razão. ...disso prejudicar ainda mais, devem ter pedido, pelo amor de Deus, não coloca a CNN, mas a gente já avisa pra vocês. É o presidente lá do conselho. Eu, particularmente, acho que tem ainda mais por trás disso. Né? Isso é, como o nosso querido camarada disse aí no chat, homologia de campo. Tá? Ele tá comunicando para os deles, que sabem quem é a esfera Brasil, e principalmente descomunicando pra quem não sabe. Entende? Que isso é um apito de cachorro para os outros ricos, e uma falsidade ideológica pra quem não sabe o que que é. Mas é também presidente do conselho da esfera Brasil, João Camargo. O que que é esfera Brasil? Esfera Brasil é como se fosse aquele grupo lead do João Dória, só que o B, o genérico. Ele é como se fosse o João Camargo. Série B do lead, cara. Que definição. Que definição. Série B do lead. Margo. O... O João... Grupo lead da Shopee. Dória Bizarro. Se lembra do... João Dória Bizarro. Meu amigo. Na cara não, que prejudica o enterro, né? Do super-homem Bizarro. Sim. Não tinha o Mundo Bizarro, que era... A gente via quando era jovem, Edu. Eu também via. Tá? Aquele o super-herói que vivia no mundo paralelo. Então. Ele é o João Dória Bizarro. E esse grupo esfera, ele é o lead, que é aquele grupo do Dória, é o lead B. O que que é o lead? O que que é o grupo esfera? Eles vão dizer, se vocês perguntarem, que é um grupo de network. É um grupo das pessoas para apresentar pessoas. É uma maçonaria de milionários. É uma maçonaria de milionário que vai promover medidas ideológicas para manter o status quo. É uma rodinha de punheta de bilionário. Sauna secreta de rico. Os nomes são em inglês, assim. Network e think tank. Ou seja, um lugar para se produzir conhecimento, se produzir ideias para um país melhor. O que que é, na verdade, o lead e o grupo esfera Brasil? São grupos de lobby. São grupos de lobby. São grupos onde as pessoas mais ricas do Brasil se reúnem para fazer lobby. Se reúnem para fazer encontros, seminários, onde são convidados quem? Para palestrar ministros da Suprema Corte. São convidados para palestrar governadores. E aí, gente, a gente tem que deixar uma coisa muito clara. Não é como. Não é como. Se essas pessoas, por exemplo, têm várias causas para serem julgadas num determinado tribunal. E aí eles convidam o cara para fazer um discurso. Mas nem sempre é no Brasil. Às vezes é na Suíça. E às vezes leva a família inteira. E às vezes passa uma semana. E são bem pagos, tá? São bem pagos. E às vezes também esses caras têm empresas que bancam muitas campanhas políticas. E às vezes também essas mesmas empresas que bancaram muitas campanhas políticas têm grandes interesses. Em coisas a serem privatizadas do Estado. Na dívida ativa do Estado. Em emprestar capital e sonegar imposto para emprestar capital. E às vezes acontece de quando tem algum julgamento. Algum momento que vai ter uma venda de uma estatal local qualquer. Essas pessoas acabam chamando agentes políticos. Que têm grande prevalência na tomada de decisão em relação àquilo que eles precisam. Loucura. Ouso dizer que... Doideira! São convidados para palestrar ministros de Estado. E não somente da Suprema Corte. Ministros do Poder Executivo. Presidentes da República. LIDE e Grupo Esfera são grupos de lobby. É importante a gente dizer com todas as letras. O artigo já começa mal. Ser rico não é pecado. E talvez Freud explique porque ele já começa assim se defendendo. Porque ele vai tentar moralizar uma pauta que não é moral. Vocês entendem aqui por que essa frase bosta está aí? Essa frase bosta está aí para tentar moralizar algo que não é moral. Agora, cara, quando a gente entra na parte da Bíblia, na parte da tradição da igreja... Meio que é. Sabe? Meio que é. Ainda mais se você estiver pensando dentro do cristianismo, salvo raríssimas exceções que vão vir depois do protestantismo, calvinismo, swinglianismo... Se a gente for ir para o cristianismo histórico, para a Bíblia... Meio que é assim. Então vamos lá corrigir desde o começo. Porque William e Vivian, num país desigual como o Brasil, num país onde mais de 30 milhões de pessoas passam fome, sendo que o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo... Num país que tem as maiores reservas descobertas na última década de petróleo, que tem tantos recursos minerais, tantas terras cultiváveis, tanta água potável e convive com tanta pobreza... Ser rico, tiro não. É pecado. Ser rico é pecado. Já que ele traz essa abordagem religiosa, a gente poderia começar trazendo aquele versículo bíblico famoso. Mais fácil, capítulo 19. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E esse é um versículo muito simples de interpretar. O reino dos céus é um reino que é em tese, existe toda a mística e existe todo o mito por trás do livro, mas o recado é o seguinte. O reino dos céus é o reino sem sofrimento. E o reino sem sofrimento, todas as religiões concordam nisso, é o reino do desapego. É o reino onde você não tem as paixões. É o reino onde você não tem... Esse versículo é comunista. Um versículo comunista e antipatriótico. Gente, vamos só colocar um outro detalhe aqui. Tem um, 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 um único momento. Na Bíblia inteira, no Novo Testamento inteiro, onde Jesus fica pussi, fica biruleibe das ideias e desce o borralho. Um, 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 um momento. Com os vendilhões do templo. Com os vendilhões do templo. O único, único momento. Que o maluco fica pistola. Que o nazareno ficou maluco. Faço ele, pois Jesus lacrou. Tá? Único momento. Então, assim, porra, cara. Se você vai apelar pra porra do argumento moral, podia escolher outro, né? Essa incapacidade de viver sem, de viver sem o seu nome, de viver sem a sua reputação, de viver sem as pessoas que você se apegou, de viver sem suas roupas caras, de viver sem a sua casa. O reino dos céus é o reino do desapego. A riqueza, ela sempre existe junto com o apego. Então, quem carrega esses apegos, não consegue entrar no reino dos céus. É tão simples quanto isso a interpretação desse versículo. Existe um livro muito famoso, as pessoas usam isso como expressão. Olha que coisa louca, né, velho? Você conseguia proíza de estar errado pro moralismo cristão. Um livro de San Juan de la Cruz, discípulo de Santa Teresa d'Ávila, que se chama A Noite Escura da Alma. Quantas vezes você não já ouviu? Ah, ele tá passando pela Noite Escura da Alma. São João da Cruz e Santa Teresa estão ambos enterrados em Alba de Tormes, na Espanha. Lindo. Dark night of the soul. E a Noite Escura da Alma é a noite quando, depois de morrer, você tem que passar pelo expurgo desse apego pra poder entrar no reino dos céus. Rico significa apego. Mas eu trouxe aqui um outro livro incrível, já que o título começa com a abordagem religiosa. Um livro escrito no século IV. A Riqueza e a Pobreza, de São João Crisóstomo. Esse é um livro... São João Crisóstomo, que é um dos pais da igreja, tá? Se eu não me engano, as obras de São Crisóstomo estão disponíveis na patologia grega. É um livro escrito pelo santo, que tem prefácio do padre Júlio Lancelotti. Eu escrevo a apresentação do livro e a orelha é de Leonardo Boff. Diz São João Crisóstomo, o boca de ouro. Crisóstomo, em grego, boca de ouro. Viu? Patologia grega. Você, jovem, que ama patrística... Cola aqui. No século IV, não vamos acreditar que aqueles eternamente devorados por uma cobiça insaciável, que sentem eterna sede pelo bem dos outros, possam dispor de uma perfeita saúde da alma, nem de abundância real. Rico não é aquele que reuniu muitos bens materiais, mas quem precisa de pouco. E pobre não é aquele desprovido de bens, mas aquele que tudo cobiça. Ou como meu velho avô diria, caixão não tem gaveta, corno filha da puta. João Camargo, sob a ótica religiosa, é pobre. É pobre. Mas é pobre até a última gota. Porque é aquele que cobiça os bens dos outros. Segue aqui São João Crisóstomo. Olha só. Ele é na veia. Ele é no alvo. E ele não é de meias palavras. Olha o que diz o santo, William. São João Crisóstomo na veia. Teologia da prosperidade na cadeia. É isso que nós estamos ouvindo aqui hoje. Tá? O homem domina a patrística grega. Olha isso. Olha, William. Olha, William. Deixar de compartilhar os seus bens com os outros é roubo. Eu vou repetir a frase. Deixar de compartilhar seus bens com os outros é roubo, embuste e fraude. Não recuses ao pobre a subsistência. Recusar a subsistência é tirar o que pertence aos outros. Assim diz o santo. Aprendemos que, quando não demonstramos piedade, seremos punidos exatamente como aqueles que roubam. Gente, eu queria muito ter escrito um mestrado sobre uma obra medieval que falasse disso. Peraí. Eu escrevi. Olha que loucura. Eu escrevi um mestrado sobre a obra de Honórios Augusto Donensis, do Ciclo de Santo Anselmo, que escreveu um livro chamado Elucidário. O que era o Elucidário? O Elucidário era um beabá de religião para a formação do clero rural. E o que é legal da gente ver no Elucidário? O Elucidário conta nos seus pormenores como os ricos vão sofrer no pós-mortem e como aqueles que são pobres aqui vão se divertir vendo eles sofrerem. Uma delícia o livro. Inclusive, recomendo. Um rapazinho muito bom traduziu ele do latim. Então, quem quiser ler em português, tem os trechos que eu traduzi no meu mestrado, que, por sinal, está lá na USP. Qualquer um pode downloadá-la. Mas qual é o meu ponto com isso? O meu ponto é que o topos literário, e o Edu está falando aqui do século IV, e que vai se iniciar nesse período da patrística, que é o topos do Decatequizandes Rúdibus, de Santo Agostinho de Pono, ou seja, que é o topos literário que fala sobre a Catequese dos Mais Simples, vai bater nesta mesma tecla... Tem um látis, sim. Tem o comando látis para o meu látis. Ele vai bater nessa mesma tecla desde o século IV. Então, se eu ler São Crisóstomo, se eu ler Agostinho, se eu for para a frente e ler Beda o Venerável, se eu ler Isidoro de Sevilha, se eu ler Beato de Liebana, se eu ler Santo Anselmo, se eu ler Honorius Augusto Odunensis, eu vou estar lendo a mesma coisa. Eu vou estar lendo o mesmo topos literário baseado na mesma ideia. Por que será? Ser rico é pecado. E aí ele começa a escrever um artigo que é, me perdoe a palavra forte, um lixo. O artigo é um lixo, porque ele está incorreto. Eu já vou te dar uma dica. Toda vez, guarda essa dica, você que está em casa. Toda vez que alguém vier falar com você sobre a questão de tributação dos mais ricos, defendendo os mais ricos, dizendo que eles não têm... Me perdoe a palavra forte. Ele se portou tal qual um paspalhão, ouso dizer um quadradão. Ele foi, tampem os ouvidos das crianças, um boboca, um boboca, um pândego. Tem que ser tributados? Se ele vier no meio da história com a história, com o caso do Gerard Depardieu, é porque ele não entende nada do assunto. Toda vez que alguém vier defender os ricos, dizendo que se taxar os ricos, eles vão tirar dinheiro do país. Se ele usar Gerard Depardieu na argumentação dele, é porque ele não entende bolhufas. É porque ele não entende bolhufas. Quando eu comecei ali o artigo, eu falei, só falta... Você já pode abrir o bingo do rico trouxa. Só falta ele usar a história do Gerard Depardieu. Não tenho dúvidas que aqui no meio está o ator Gerard Depardieu, ou seja, o cara não entende nada do assunto. O cara não entende nada, de nada, de nada. Olha só, olha que curioso. Foi a primeira parte só para mostrar para vocês como o cara é absolutamente ignorante. Gente, deixa eu contar um negócio. O Gerard Depardieu é aquele ator francês narigudo. O que ele faz? Ele muda o domicílio fiscal dele para não pagar imposto. Sabe quem faz isso? Todos os ricos fazem e normalmente muitos dos ricos não fazem só isso, como eles vão migrando de tempos em tempos o seu domicílio fiscal ou só tenham, só tem casas alugadas e não tem um domicílio fiscal fixo para tentar aprender. Sabe qual que é o problema? É que parte do... dos bens, dos assets, não são mudáveis. Entende? Tem uma parte que você consegue fazer isso, tem uma parte que você não consegue fazer isso. Eu vou deixar o menino Edu explicar porque eu tenho certeza que ele vai falar isso. Inclusive não é à toa, gente, que dos dez maiores bilionários do Brasil, seis moram fora do Brasil. ...assunto e a Folha dá um pedaço inteiro do jornal para ele escrever no fim de semana. Dá. Jornalismo de qualidade precisa de recursos. Recursos na mão, jornalismo no chão. Olha só. A semana começou com o anúncio de uma medida provisória que prevê a taxação dos chamados fundos exclusivos. Esses fundos exclusivos, só para você entender o que é rapidamente. É igual o fundo que você tem no banco. Sabe o fundo que você tem ação, que você tem renda fixa, o... Ah, eu não tenho... Sabe aquele fundo que todo mundo tem no banco? Aquele. Esse mesmo. ...o fundo que eu nem tenho investimento. Sabe aquele fundo do que qualquer um que se chegar no banco? Você, Vivi, tem. Você, William, tem. Que tenha mil reais, dois mil reais. O fundo exclusivo é igualzinho, com uma diferença. Qual é a única diferença? Não paga imposto. Só paga imposto quando resgatar, mas aí o cara dá um jeito para nunca resgatar, usar o dinheiro dentro do fundo, abre outras empresas dentro para ficar usando dentro das empresas e não ir pagando imposto enquanto ele vai empurrando com a barriga. Além do imposto ser progressivo, quanto mais tempo passa, menos paga. Além de ter remissão de imposto para milhões de fundos que vão trabalhar com letra de crédito, tá? Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. A água corre para o mar. Tá? A regressividade para em 15%. Beleza, mas comer 10% a menos de imposto sobre bilhão, sobre vários milhões, meu amigo, que delícia. Dois. Né? Muitas vezes, parte desses fundos pegam legislação maravilhosa, como por exemplo, assim, não, agora tem uma legislação que o fundo verde que compensar carbono vai ser equanimizado a LCA durante tanto tempo. Aí ele pega uma legislação dessa, joga lá na frente, pega o fundo todo, joga lá dentro, tira o imposto do fundo, tira, joga de novo de volta para um. Entendeu? Então, assim, é muito mais fácil evitar o que a gente imagina. Além do que, gente, o que esses malucos têm de offshore? Têm de conta fora? Aí o que o cara faz? Não, ele tem uma subsidiária nas Caimã, uma segunda subsidiária no Uruguai, a primeira subsidiária para a segunda subsidiária é uma subsidiária, mas para a terceira subsidiária a primeira, na verdade, é a matriz, então ele joga do Brasil para cá, cai na lei de Caimã que pode ser dupla e lá é matriz, não paga e manda para o outro. Entendeu? É igual o fundo que o pobre tem, que a classe média tem, até que o rico, mas não muito. Gente, você fala assim, ah, como que o João sabe disso e tal, e tal. A gente trabalha com fraude no Itamaraty também. Tem uma divisão que chama Divisão de Cooperação Internacional Jurídica. Tá? Então tem muita merda que passa pela gente porque os malucos fogem e vão para o mundo inteiro. Entendeu? Muito rico? Tem. A única diferença é que ele não paga imposto. E essa medida é uma medida que foi feita só para quem? É muito rico pagar a mesma coisa sobre o lucro. Presta atenção no que eu vou dizer para tu ver como o cara é ignorante. A medida foi para as pessoas que têm esses fundos exclusivos pagarem o imposto sobre o lucro. Ele continua. Ele continua. provisória que prevê a taxação dos chamados fundos exclusivos. E com o projeto de lei já enviado ao Congresso que cria uma tributação anual sobre rendimentos de aplicações. Ele mesmo diz em offshore. Offshore é aquele negócio que tem dinheiro lá fora do país. Muitas vezes não é declarado. O dinheiro que ninguém sabe a origem. Tipo aquele que o Paulo Guedes tinha. 10 milhões de dólares escondido. Que não disse para ninguém. É tipo isso. A gente tinha ministro que escondia dinheiro offshore. e a gente tem ministro que taxa dinheiro offshore. Uma escolha muito difícil. Mas vamos lá. Oi Folha. Oi Estadão. Tudo bem com vocês? Ambas as medidas têm o objetivo declarado de combater desigualdades e aumentar receitas do governo. Mas será que a taxação dos super ricos funciona na prática? Diz o super rico que não. Desesperado. enquanto limpa o seu suor com notas de 100 libras. Vocês entendem? Será que devemos marcar? Será que devemos matar as pessoas com monóculos e cartolas? Nós da associação de pessoas com monóculos e cartolas dizemos que não. Que isso não funciona. Por que chora assistiu o Patinhas? Ele continua a julgar pela experiência internacional sobretudo da Europa onde essa agenda avançou como em nenhuma outra parte do mundo a resposta é não. Tanto que nações como Alemanha Holanda Itália Irlanda Dinamarca e Áustria para citar algumas revogaram recentemente seus impostos sobre riqueza líquida. O cara é tão eu não estou querendo usar a palavra mas o cara é tão ignorante Ele não é ignorante. Que ele escreve aqui em cima que foi feita uma medida sobre rendimentos e compara com uma medida sobre taxação de riqueza patrimônio. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é taxar o que o cara ganha a outra coisa é taxar o que o cara tem. Aí o cara pega e fala poxa o Brasil vai taxar o que os caras ganham que é taxar igual todo mundo é só não deixar literalmente todo mundo tá quem não taxa isso é tipo o Brasil e a Estônia sabe assim é tipo assim literalmente todo mundo era só negar o dinheiro o imposto sobre o que ele ganha mas ele pega e fala olha só o que os outros países fazem e fala de outra coisa completamente diferente esse cara não sabe do que ele tá falando sabe ele sabe perfeitamente do que ele tá falando quem não sabe do que ele tá falando são 95% das pessoas que vão ler esse artigo quem no Brasil tem o mínimo de educação tributária quem no Brasil entende de imposto de conta CC3 de contabilidade transnacional gente quase ninguém eu não sei um pouco disso porque eu sou uma pessoa dourada da alma de ouro não eu sei um pouco disso porque meu trabalho me forçou a aprender se não fosse isso eu não saberia e eu sou um cara que tem muitos anos de educação formal que estudo pra caralho se não fosse uma necessidade prática do meu trabalho eu não saberia disso então quando ele faz isso o que ele tá fazendo ele tá colocando palavras difíceis palavras que são um apanágio ou seja que são algo que só uma pequena elite trem que só uma pequena elite controla e o discurso dele vira um discurso tecnocrático você entende o cara normal que lê fala assim porra pelo que eu tô lendo aqui eu posso não saber porra nenhuma de taxação eu posso não entender porra nenhuma de direito tributário eu posso não entender porra nenhuma de contabilidade quanto menos de transações transnacionais mas o cara tem interpretação de texto qualquer um com interpretação de texto básico pega o que? vê esses dois parágrafos como se fala o Brasil está fazendo o contrário do que os países do primeiro mundo estão fazendo você acha que ele não sabe? acha que ele não sabe? ele tá aqui cumprindo o papel de presidente do grupo de lobistas qual é o papel? bajular rico isso aqui é bajular rico sem saber do que tá falando o cara compara taxação sobre renda com taxação sobre riqueza alhos com bugalhos mas eu digo mais essa taxação que ele confunde porque não sabe o que tá falando essa taxação só deixou de existir nesses países não é porque não deu certo deixou de existir nesses países porque o que que foi forte nesses países? o lobby foi forte nesses países? qual o país que ainda tá deixou de existir nesses países porque esse país é safado deixou de existir nesses países porque o país é safado o país é neoliberal o país é fascista tá certo? olha a Holanda olha a Áustria olha a Itália hoje em dia nós estamos falando de país país safado país fascista país onde o rico tem vez e o pobre não tem o que comer tá certo? é atenção e pickpocket atenção e pickpocket moleque moleque chafado Noruega você sabe que é um caos da Noruega a desigualdade né? Noruega é um horror você anda na rua é assim todo mundo pedindo dinheiro tendas no meio da rua Noruega é um caos né? Suíça também né? na verdade os países vamos só lembrar que a Suíça é um paraíso de lavagem de dinheiro a Suíça erigiu a sua fortuna com a sólida base de primeiro mercenários depois lavagem de dinheiro vamos só lembrar disso aqui os países que taxavam riqueza deixaram de taxar porque o lobby o lobby de pessoas como João Camargo lá foi grande e o que que tá acontecendo com a desigualdade nesses países? o que que tá acontecendo com a desigualdade na França irmão? o que que tá acontecendo com o sistema de aposentadoria na França? disparando vamos lembrar que a França pegou fogo pela mudança no seu sistema previdenciário há muito pouco tempo atrás que a Alemanha tem níveis absurdos absurdos de desemprego entre os jovens isso que aconteceu na Inglaterra pós-Brexit como vem crescendo essas economias do OCDE como que elas operam? quem conhece os coletes amarelos quem sabe o caos que tomou conta das ruas de Paris sim, sim não só no previdenciário mas também por conta da desigualdade que não para de crescer a desigualdade só diminuiu no mundo nos dois últimos anos em alguns países porque a pandemia obrigou o que a acontecer investimento público a pandemia vocês já pegaram gente para ver como as economias da OCDE operam todas elas operam em déficit porque precisam de ter investimento público tá então assim se o FMI fosse sério ele fechava os Estados Unidos tá obrigou o investimento público a acontecer o único motivo pelo qual a desigualdade diminuiu um pouco em alguns países inclusive no Brasil por causa de auxílios emergenciais em compensação teve um país aí que acabou com a pobreza extrema durante a pandemia né loucura completamente diferente e essa que ele dá o argumento essa aqui também devemos lutar para que existisse porque o patrimônio no Brasil de quem é rico foi construído com uma renda que não foi tributada então e foi construído com transferência de riqueza do povo a acumulação patrimonial no Brasil é feita muitas vezes via Estado com transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos não é à toa que nós somos um dos países mais desiguais do mundo é um projeto nacional você tem que ir atrás do patrimônio sim no Brasil William meu amigo em cinco anos em cinco anos o seu dinheiro dobra sem você fazer nada não tem nenhum outro país do mundo que isso acontece pelo menos não com o ganho real acima da inflação que existe no Brasil nenhum outro país do mundo irmão isso é riqueza isso é patrimônio isso é o quanto o cara tem guardado no banco não tem que taxar no Brasil só renda não que é a parte de cima tem que taxar riqueza que é a parte de baixo e tem que parar de taxar consumo quando a gente taxa consumo a gente transfere renda do mais pobre para o mais rico entende? ó o menino Eduardo fala isso sempre eu vou falar aqui também né você tá vendo onde que devia estar o foco onde que está o foco o foco está no consumo quem que consome a maior parte da renda que ganha o pobre o pobre quem é forçado a consumir a esmagadora maioria da renda que ganha somos nós que estamos na base por fim você não compara Brasil e França na França o cara ganha 1, 2, 3% no dinheiro dele aplicado por ano no Brasil ganha 13, 14, 15% se você na França cobra 0,5% ao ano de imposto sobre patrimônio você tá levando embora metade do que o cara ganha no Brasil se você cobra 0,5% você não tá levando nem 5% dos ganhos é 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 o motivo da gente ter chegado até aqui ter uma elite tão despreparada e é não é nem só cara isso não é despreparo né isso é mentira isso é engodo né e é isso cara o Brasil é paraíso de rentista cara os caras investem lá fora aqui pra ser rentista aqui é gostoso demais ser rentista no Brasil o crime ocorre nada acontece feijoada nada tão ignorante tão assim chucra como a elite brasileira como mostra o presidente do conselho da esfera Brasil e da CNN mas aí ele termina ele termina assim com com assim com um gran finale com a com a pérola maior no clímax olha o que que ele escreve no final olha o que ele escreve no final a retórica que acompanha o debate sobre a taxação dos super ricos é deletéria deletéria deve ter sido o chat GPT que melhorou o texto dele botou uma palavra um pouco mais difícil é deletéria o brasileiro que construiu seu patrimônio deve ser admirado você já agradeceu você já agradeceu a um rico hoje Kogos construiu seu patrimônio bicho a esmagadora maioria desses malucos é herdeiro a esmagadora maioria desses malucos tem o patrimônio construído pelo bisavô sabe nós estamos falando muitas vezes dos caras que estão ligados aos nomezinhos lá do das capitanias hereditárias como protagonista de uma jornada de sucesso eu estou quase vendo Joseph Campbell aqui na jornada do herói porque é esse negócio não parece você está vendo um filme do George Lucas um filme do Spielberg ou o Rock Balboa na sua jornada do herói é o empresário brasileiro é o rico brasileiro que construiu o seu patrimônio e deve ser admirado como protagonista de uma jornada de sucesso é um herói ele não apenas representa sommelier de liberal pororoca de chorume com ingles brasileiro um exemplo de realização como contribuiu muito concretamente para o desenvolvimento nacional é cara é olha que loucura né a gente teve durante um tempo uma pequena franja da burguesia que a gente até podia chamar de burguesia nacional os guerdau da vida tá se você pegasse esses caras e você tivesse uma visão nacionalista muito rasteira e muito ruim né fosse um cepalino bem rebaixadaço aí você até podia falar pô o capital do cara é produtivo o capital do cara é produtivo mas não de 80 pra cá meu irmão de 80 pra cá a gente só vê essa galera migrando de capital produtivo pra capital especulativo a JBS ganhava mais dinheiro antes do escândalo com forex apostando contra a moeda brasileira do que vendendo carne e ela era a maior vendedora de carne do mundo eu quero entender essa contribuição pro desenvolvimento nacional né ele quem investe é ele quem empreende assume riscos inova o risco de estar sentado no automóvel club junto com seus amigos herdeiros do safra enquanto o trabalhador pega duas horas de busão pra ir duas pra voltar e trabalho o dia inteiro esse risco o risco tá sempre no bingo né cria riquezas gere emprego e paga enormes somas de tributos não paga não ele é peça fundamental da máquina que produz crescimento econômico você tem um altar na sua que crescimento econômico que um rentista traz cara nenhum nenhum especulação especulação purinha com uma foto do Jorge Paulo Lema você tem tem um altar tem certeza que as várias lojas de comércio local que faliram por causa da americana todas elas lembram do Lema o dia inteiro com a foto com a foto do do Cicu Pira do Marcel Teles aqueles que deram um golpe agora uma fraude a empresa deles uma fraude ah não é eles você que tinha um sonho de viajar comprou um ano antes já agradeceu a 1 2 3 milhas a 1 2 3 milhas a empresa deles ok tá bom 50 bi a fraude ah tem gente que diz que é 40 bi tem gente que diz que é mais que 50 bi uma das empresas que já descobriram até agora onde é que eles estão eles estão aqui no Brasil lutando por esse país melhor ah o famoso tô no automóvel clube com meu terno da prada que você não entra porque tu dirige um lada né olha só crítica social foda não eles estão em Mônaco estão nos Estados Unidos estão jogando tênis estão passeando de iates que não paga imposto irmão agora é orar escarpinho o empresário brasileiro não é esse empresário o empresário brasileiro não toma risco já tomou alguns no passado Gerdau Suzano hoje empresário brasileiro toma risco onde empresário brasileiro deixa o Estado construir empresa pra depois na privatização comprar preço de banana e vender pro Estado a própria infraestrutura que o Estado vendeu pra ele vamos lembrar aqui da Petrobras gente eu falo de Petrobras sem parar um segundo cada polo cada desmembramento cada parte da cadeia produtiva que é vendida é revendida ao Estado é locada ao Estado é o Estado de Minas Gerais vendendo seus helicópteros pra alugar helicóptero da empresa amiga do governador do Estado de Minas Gerais é a Petrobras vendendo toda a sua rede de distribuição pra alugar a rede de distribuição e pagar em 10 anos aquilo que ela ganhou vendendo daqui a 10 anos nós vamos andar com o que? não é mais com combustível fóssil empresário brasileiro toca a tua empresa fazendo o que quer porque sabe que quando o bicho pegar ele pede ajuda pro governo e o Banco Central vem dar solvência e vem recuperar essa galera e assim venhamos e convenhamos cara a gente vive num país tão absurdo tão absurdo que nosso país literalmente quem te ajuda muitas vezes quando você precisa de dinheiro não é o Banco não é o Agiota tá é o Agiota o Agiota no Brasil cobra menos do que o rotativo muito menos muito menos tá só pra vocês terem uma ideia eu vou pegar aqui um tweet que eu tinha replicado e que eu sabia que ia me ajudar em algum momento taxa de juro anual de crédito rotativo pelo mundo rotativo de cartão de crédito tá jovens deixa eu pôr aqui de novo pra vocês só quero ver se tá dando pra vocês ler eu vou aumentar aqui Estados Unidos 23% ao ano Portugal 15,9 Espanha 15,9 França 14,5 Reino Unido 14,8 Brasil 445% 445% Então me falando do Canadá aqui 19,99 445% Essa é a taxa do crédito rotativo do banco do teu cartão de crédito 445% Não tem agiota que cobra isso Não tem agiota A propaganda dos agiotas é não entre no rotativo pegue dinheiro com a gente E aí quando o banco corre risco vem o Banco Central e dá solvência Dá solvência com que dinheiro? Como os bancos já fizeram várias vezes como o setor elétrico faz acabou de fazer no Amapá empresário brasileiro não toma risco como fora do país porque tem subsídios bilionários sonega e é remido Se você cruza as listas de remissão fiscal do governo governo Lula junto com o congresso mais conservador até o próximo até o próximo lembra que é até o próximo tá acabou de dar uma remissão fiscal de mais de 20 bilhões para 17 setores você pega as principais empresas dos setores que estavam recebendo a remissão fiscal cruza com os nomes dos 500 maiores sonegadores devedores da receita federal você vai ver os mesmos nomes e aí o cara que sonega imposto e depois é perdoado do imposto futuro empresta dinheiro para o governo a juro comprando os títulos da renda do governo ou seja esse cara não paga o que devia não pagará o que deverá e ganha lucro em cima do dinheiro que era do governo e que ele não pagou e que ele emprestou ao próprio dinheiro fácil né gostoso demais ser rico no Brasil não é tem que apresentar resultados para os seus trabalhadores e para as suas comunidades com os subsídios que receberam em tributos empresário brasileiro vive corrompendo o que é público e depois põe a culpa nos políticos que são todos iguais quem é que toma risco a gente falou sobre isso semana passada aqui quem toma risco de verdade no Brasil o cara que é um herdeiro de bilhão que é cheio de esquema cheio de esquema com os os que estão no poder público lembrando que normalmente são essas pessoas que financiam tá financiam as campanhas pega as campanhas dos principais governadores do país pega as campanhas de todos esses deputados do centrão vê quem financia vê de onde que esse dinheiro vem vê pra quem que eles votam e o que que eles votam quem que toma risco no Brasil o cara que pode ficar com dinheiro no banco dobrando a cada cinco anos bancado pelos impostos indiretos dos mais pobres imposto sobre consumo quem que toma risco no Brasil aquele que tem a polícia na porta da sua casa pra defender o seu patrimônio pra defender a sua vida enquanto os outros são perseguidos por essa mesma polícia tem que tomar risco no Brasil aquele que pode tentar dez vezes o negócio até ele dar certo gente é só pensar esses caras que mexem com essa startup cara investe em vinte startups se uma der certo pagou as outras dezenove quem tem dinheiro pra investir em vinte startups ou quem toma risco no Brasil é aquele meu irmão que trabalha uma vida inteira acordando às quatro da manhã e morre sem um centavo guardado morre com dívida quem que toma risco no Brasil aquele que tem que trabalhar sem a segurança que deveria ter porque trabalha no país que tem o maior índice de acidentes de trabalho do mundo quem que toma risco no país aquele que tem que ficar longe do companheiro companheira dos filhos durante toda uma vida pra conseguir viver sem dignidade e sem nada guardado na dispensa quem tem que tomar risco no Brasil aquele que sai de manhã pra ir trabalhar e não sabe se nem ele nem os filhos vão voltar vivos pra casa como esse homem fala né cara o moleque quer uber trabalha 14 horas por dia 16 e aí quando o carro dele bate não tem relação trabalhista nenhuma e aí todo desgaste é no cu dele tudo é no cu dele e aí quando ele tem um problema de coluna ele que trate ah gera emprego gera emprego nada quem trabalha pra ele que gera riqueza pra ele você acha que o dono de uma eu sou sou dono de uma empreiteira eu gero 10 mil empregos você explora 10 mil trabalhadores é isso é isso nós estamos falando aqui de exploração do trabalho nós estamos falando aqui de exploração do trabalho pagando 1.500 reais por mês 2.000 reais por mês você não gera transforma numa cooperativa sai você é isso é exatamente isso uma empresa sem patrão é uma cooperativa uma empresa sem funcionários não é nada sai você o o coronel manda chuva herdeiro que acha que organiza estrategicamente a empresa sai você deixando a mão dos trabalhadores para ver se ela não voa você não toma risco e você não gera emprego você agora estou falando pessoalmente João Camargo sabe o que você faz você passa vergonha você passa vergonha veja que antes e aí eu vou finalizando veja que antes vamos ver se ele está finalizando não ele está mentindo para nós ele vai finalizar daqui a nove minutos do governo olha o que eu vou falar para vocês isso é muito sério isso é muito sério e vocês não vão acreditar vocês vão achar que é mentira antes do governo vir com essa medida para taxar os fundos exclusivos e eu vou repetir quantas vezes for necessário taxar os fundos exclusivos dos mais ricos significa simplesmente fazer os fundos dos ultra ricos pagarem o mesmo imposto que você que está nos assistindo paga é só isso vai bater o mesmo impostinho que o cara que é de classe média o advogado o médico ali tem na letra de câmbio dele é só isso ou seja não deixar o cara não pagar os impostos que você paga é só isso antes do governo fazer isso o pessoal falou se fizer isso vai todo mundo tirar o dinheiro do Brasil lembra lembra do Gerard Depardieu né falou Gerard Depardieu tu sabe que o cara não entende nada tá é a dica o cara começou a falar aguarda fica com você se o cara falar Gerard Depardieu tu dá um sorrisinho já vi que tu não entende nada por quê? porque tu puxou o trunfo Gerard Depardieu gente lembrando né que o Brasil ia quebrar quando acabasse a escravidão que a Inglaterra ia quebrar quando os trabalhadores passassem a trabalhar menos de 16 horas que a Inglaterra ia quebrar o capitalismo ia quebrar quando as crianças não pudessem fazer turno noturno izaz izaz e com o décimo terceiro izaz izaz não quebrou né vamos lá antes do cara fazer isso Ambima que é a associação dos bancos e corretores do Brasil soltou uma informação dizendo que já na expectativa disso acontecer tinha tido um resgate as pessoas estavam tirando dinheiro dos fundos e tirando dinheiro do país e tinha começado aquela onda que eles tinham projetado o caos que eles tinham projetado como se alguém fosse tirar dinheiro do país Beluca você acha que o cara vai vamos beleza vamos falar falar que você estava ganhando aí 15% ao ano aí sobre o lucro você vai pagar 15% do lucro você vai ganhar 85% de 15% ao ano você vai ganhar 12% ao ano em vez de ganhar 12% ao ano aqui no Brasil eu vou ganhar 0,8% na Suíça o cara ganha 14% ao ano aqui no Brasil brigada 14% ao ano 14% ao ano a inflação é 4% vai levar pra onde vai levar pra onde irmão vai levar pra onde não tem lugar nenhum pra levar ninguém vai tirar dinheiro daqui não aqui é o paraíso desses desses bandos de farnada lobista rentista é o paraíso dessa turma Eduardo Puto foi lá e cuspiu em todo mundo sempre foi é o paraíso de herdeiro é o paraíso do senhor da casa grande entendeu do senhor de escravos o Brasil é o paraíso dessa turma ninguém vai tirar dinheiro não, e mesmo se for tirar dinheiro mesmo que o cara fala assim não, eu sou um criptobrow agora vou tirar minha grana e vou meter em dogecoin agora eu sou criptobrow como é que você tira o latifúndio? como é que você tira a mansão? difícil, né? difícil, né? mas aí vem a Ambima com um dado que saíram 70 bilhões de reais logo antes de aprovar a medida tocando o terror aí aprova a medida meu irmão, minha irmã qual a notícia que sai em seguida? põe na tela nota a imprensa olha isso 30 de agosto nota a imprensa dados de fundos fechados foi mal aí tava doidão foi mal aí tava doidão a Ambima enviou dados incorretos sobre a captação líquida dos fundos fechados em 2023 informamos que esse segmento registrou captação líquida de 13,7 bilhões e não 17 71,4 bilhões de resgate líquidos como informado equivocadamente os caras disse os caras erraram erraram por 58 bilhões acontece gente acontece tá acontece erraram captação líquida positiva não peraí é pior é pior é pior desculpa eles erraram por 84 bilhões tá erraram por 84 é melhor é melhor desculpa erraram por 84 quando a gente disse que saiu 71 na verdade a gente quis dizer que não apenas não saiu nada como entrou 13,7 tá disseram eu li no tempo errado esse parágrafo também porque tá mal escrito mas os caras disseram que tinha saído 71 bilhões de reais na verdade entrou 13,7 gente quem que nunca errou isso velho cara na moral na moral chat na moral chat na moral porra vamos ser sinceros quem nunca foi numa padaria e errou a conta por 84 bilhões de reais cara que joga a primeira pedra que joga a primeira pedra gente 85 bilhão não é nada porra as vezes o Eric fala assim pai preciso te comprar uma bala eu falo aqui ah toma aqui essa grana ele fala pai eu precisava de 25 centavos você me deu 85 bilhões de reais quem nunca meu irmão porra injusto ou seja tava acontecendo o caos eles estavam tirando dinheiro como é que vocês vão passar essa medida só que os 71 bilhões de reais que eles falaram que tinha saído era incorreto irmão na verdade tinham entrados 13 entrado 13,7 bilhões não se tratou de um erro metodológico imagina de captura ou de consolidação de dados a falha ocorreu ao copiar números incorretos a gente copiou o número errado menos 71,4 em vez do número certo entrou 13,7 me parece um erro comum e encaminhá-los por engano tu já viu uma barbaridade tão grande na tua vida fica tranquilo a auditoria vai ser contratada e o auditor não vai ver nada mas ele vai te dar um certificado de auditoria e ele vai falar que a sua empresa tem vários processos um dia antes do auditor chegar você pega tudo que a galera faz ah faz o cafezinho é o nosso programa manhã cafeinada a culpa é do estagiário vai rolar uma auditoria vários processos a empresa vai criar vários processos maus aí talvez o dado mais importante que a Ambima tinha que passar na semana onde estava se decidindo algo que se luta há décadas no Brasil para ter o mínimo de justiça tributária o mínimo e os caras dizem que mandaram um valor de 71,4 bilhões de resgate ao invés de 13,7 bilhões de entrada porque teve um erro ao copiar números incorretos esse país a culpa é do Excel Edu porra Edu é uma palhaçada é isso o que fazem com o sistema financeiro do Brasil não é sério o sistema financeiro do Brasil nunca é levado a sério tiquebrou tiquebrou tiques ricos e aí eu vou chamar e quando eu estou falando rico não estou falando irmão de novo de você que tem um cuide estou falando de ninguém que tu conhece pronto assim fica mais fácil não é ninguém que tu conhece estou falando dessa turma que se reúne para fazer lobby estou falando dessa turma que se reúne para saquear o Estado para sequestrar as estruturas de poder e te te enfiam pela garganta que você tem que ter um é isso gente avisa no chat donos de HB20 se acalmem donos de C3 donos de Renegade não estamos falando de vocês votar para ele que ele é um herói que ele gera emprego eu estou falando e aqui essa ira é verdadeira irmão e eu quero te passar essa ira eu quero mobilizar o seu ódio de classe olha isso essa ira é verdadeira eu quero te passar essa ira voa menino Engels voa dê a ordem eu quero te passar essa ira porque essa ira irmão é revolucionária é transformadora essa ira é transformadora ah porque a gente paga taxas altas no Brasil sabe quanto era taxa nos Estados Unidos logo antes dos Estados Unidos darem o salto de crescimento que eles deram ali no início da segunda metade do século passado põe aqui o Robert Reis que foi secretário do governo Clinton secretário do trabalho você nunca imaginou isso na tua vida você nunca imaginou sabe a alíquota de imposto de renda que é 27,5 a alíquota mais alta não é isso sabe quanto que era nos Estados Unidos no pós-guerra aqui ó 90 foi para 84% 1960 91% a alíquota máxima de imposto de renda nos Estados Unidos era 91% sabe quanto que era na Inglaterra 94% 94% o salto que Estados Unidos Inglaterra e os países europeus deram em termos de conquistas para o bem-estar da sua população aconteceram nessas épocas no período pós-guerra o que será né o que será que esse aporte de dinheiro público levou a ser feito onde você teve distribuição e aí o lobby de João Camargos da vida fez esse negócio hoje cair para 35% a alíquota mais alta a mais alta nós estamos falando dos Trump da vida mas na verdade vocês podem ficar tranquilos porque eles não pagam imposto tá tanto que o Trump não pagou o Trump tem várias declarações em que ele não paga imposto nenhum por quê? porque você tem vários buracos na lei para você declarar em nome da empresa para você declarar lucro cessante entendeu? aí com um bom contador meu irmão ninguém paga nada e não é por acaso muito mais barato um bom contador do que o imposto de renda o caso que é exatamente quando isso acontece a desigualdade explode e o que que nasce? um Trump o Trump é filho daquilo também mas o Trump é filho desse processo o Trump é vocês entenderam vocês entenderam filho desse processo de você deixar de redistribuir riqueza para você acumular e criar essas estruturas que vão massacrando quem é trabalhador João Camargo o seu artigo é uma vergonha mas ele é importantíssimo exatamente para a gente entender põe um artigo de volta aqui por favor o seu artigo é importantíssimo para a gente entender primeiro como quem é rico muito rico no Brasil é chucro e não tem a menor ideia do que está falando você consegue nos dois primeiros parágrafos mostrar que você não entende nada do assunto e dar o selo de qualidade quando fala do Gerard Depardieu mostrando que realmente é um ignorante total no assunto ele ele é ele é um assinte mesmo ele é um uma provocação mais do que isso cara ele é uma construção ideológica semiótica para vender meias verdades para vender mentiras tá não acredito que ele não saiba não acredito que ele se confundiu gente tá esse homem sabe muito bem o que ele está escrevendo ele sabe muito bem quem vai ler e como que ele vai manipular quem vai ler perversa quando no final ele chama as pessoas para endeusar os seus algozes então ele é um venham lesmas venham eleger novos saleiros além de de um artigo que mostra toda a ignorância que você tem sobre esse assunto mostra toda a maldade que você tem e eu te digo eu termino repetindo dizendo o seguinte não vamos acreditar que aqueles eternamente devorados por uma cobiça insaciável que sentem eterna sede pelos bens dos outros possam dispor de uma perfeita saúde da alma nem de uma abundância real meu irmão tua alma tá doente tua alma tá doente a alma dos muito ricos no Brasil ela é doente ela é perversa ela é malvada e já diria padre julio lancelote um ato de amor ao tirano é tirar dele o poder de ser tirano é arrancar essas pessoas do comando das estruturas onde elas estão você eu todos nós não temos nada a perder além dos nossos grilhões para construir com pessoas que saibam mais que amem mais uma sociedade diferente um artigo para guardar para sempre e entender como chegamos até aqui ó jovens tudo que eu digo é isso aqui ó leia o livro o manifesto comunista você só tem a perder os seus grilhões proletariado trabalhadores povos oprimidos do mundo univos até a próxima jovens tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocou